O Tao, todo mundo já deve ter visto aquele símbolo, esse símbolo que aparece aí na tela e que já foi utilizado até em marca de roupa, mas pouco sabe se não apenas superficialmente o seu significado. O Tao, ele significa caminho e é simbolizado pelo ideograma Tao, um círculo com duas metades iguais. Ele é considerado o princípio supremo do Taoísmo e representa aquilo que virá, a mutação e o vazio e é também uma representação do infinito, do transcendente e aponta para uma vida regida pelos elementos yin, feminino, yang, masculino, forças estas complementares e indissociáveis. Do caminho surge aquele que está consciente, que por sua vez surge o conceito de yin e yang, dos quais o número 3 está implícito, céu, terra e humanidade, produzindo finalmente por extensão a totalidade do mundo como conhecemos, as 10 mil coisas, através da harmonia do Wuxing, ou seja, os 5 elementos, metal, terra, ar, fogo e água. O caminho, enquanto ele passa pelos 5 elementos, do Wuxing, é também visto como circular, agindo sobre si mesmo, através da mudança para simular o ciclo da vida e da morte. Haja de acordo com a natureza e com sutileza e lugar da força, um dos lemas do Tai Chi, aliás. A perspectiva correta será encontrada pela atividade mental da pessoa, até chegar a uma fonte mais profunda que guia a sua interação pessoal com o universo. O desejo mundano obstrui a habilidade pessoal de entender o caminho. Moderar o desejo gera contentamento. Em essência, a maioria dos taoístas sente que a vida deve ser apreciada como ela é, em lugar de forçá-la a ser o que ela não é. Idealmente, não se deve desejar nada, nem mesmo não desejar. É interessante nesse ponto, pois até mesmo, quando aprendemos de fato a orar, não é necessário pedir nada com veemência, ao contrário, deixar esvaziar a mente para se conectar com o todo, com a luz divina. Dualismo, a oposição e a combinação dos dois princípios básicos, Yin e Yang no universo, é uma grande parte da filosofia básica. Algumas das associações comuns com Yang e Yin são, respectivamente, masculino e feminino, luz e sombra, ativo e passivo, movimento e quietude. Os taoístas, eles acreditam que nenhum dos dois é mais importante ou é melhor que o outro, na verdade. Nenhum pode existir sem o outro, porque eles são aspectos equiparados do todo. O Yin e Yang consiste numa representação do equilíbrio e da complementaridade entre as forças naturais opostas em perfeita harmonia.